Olá, um abraço aos amigos assinantes da Terceira Via TV, o canal do Grupo Terceira Via de Comunicação. Esporte Total está só começando hoje. Olha aí, o Flamengo jogou na capital do Equador na noite passada, acabou perdendo de virada para a LDU por 2x1 e deixou de confirmar sua passagem para a próxima fase da Libertadores. Bruno Henrique, com o auxílio do braço, fez 1x0 para o Flamengo, mas a LDU conseguiu virar no segundo tempo, vocês estão vendo aí os gols, e segurar o resultado até o final. Mas mesmo com a derrota, o Flamengo continua liderando o grupo com 9 pontos, mesmo a pontuação do Penharol do Uruguai, que ontem perdeu, surpreendentemente, para o San José por 3x1. Resultado, a Liga Deportiva Equatoriana tem 7 pontos, pode chegar a 10 na última rodada, se vencer o San José. O Flamengo joga com o Penharol lá em Montevidéu. Doutor amigo Benilton Muniz, como é que você viu esse jogo, como é que você viu o Flamengo, dependendo de um simples empate, aliás, se empatar o Flamengo e o Penharol na última rodada, os dois estarão classificados. Porque aí iriam para 10 pontos, mas tem um saldo de gol maior do que a LDU, se bem que a LDU vai pegar, vai pegar, evidentemente, a equipe do San José, que está em último lugar. Não só eu, como a própria torcida do Flamengo, como a própria torcida do Brasil inteiro, recebeu esse resultado com surpresa, né? Porque, na verdade, caberia ao Flamengo apenas empatar e o Flamengo perdeu. Agora, o que mais me preocupa no momento é que não só em termos de seleção, mas também em termos de futebol, em termos de time de futebol, o time brasileiro não está sendo mais respeitado em lugar nenhum. Fala-se a respeito da altitude, disso, daquilo, mas o futebol brasileiro hoje em si vive uma fase tão ruim que hoje, disputando-se com o time do Equador, acontece o que aconteceu ontem com o Flamengo, a Venezuela fazendo frente ao time brasileiro, não é possível isso. O nosso momento do futebol brasileiro é muito ruim. Agora, realmente, ainda permanece na mão do Flamengo, basta o Flamengo ter mais um empate que ele vai conseguir. Agora, se o Flamengo perder e se a LDO venceu, o Flamengo está fora. Ah, é interessante o seguinte, o meu amigo foi o técnico ontem que ficou à beira do gramado, está vibrando ali, vocês estão vendo, com o primeiro gol do Flamengo, porque Abel Braga não pôde ficar, porque foi punido pela Comebol, porque atrasou dois minutos para retornar o time do vestiário no jogo passado. Isso é uma brincadeira, né, Doutor? É uma coisa também que nos deixa até apreensivos em relação ao tratamento que é dado, não só aos nossos times, como também em relação às possibilidades que eles nos oferecem quando nossos times saem daqui para jogar fora. Eles chegam aqui, eles encontram o Mineirão, encontram o Maracanã, o Beira Rio, são campos maravilhosos. Então, a gente está vendo aí para ver pelas televisões, pelos jogos, como que os campos de lá são assim, tão diminutos, tão prejudicam, na verdade, os nossos times já não são bons, né? Ainda encontram um gramado horrível, um campo horrível, e aqui eles recebem tudo de bom, do bom e do melhor que nós oferecemos, né? Exatamente. Estão mostrando aí o gol que deu a vitória, deu a vitória a RDU, né? Muita gente acha que o goleiro do Flamengo falhou, porque o cara chutou praticamente fora da área, chutou de uma forma até inesperada, virou para o gol e deu uma cacetada, uma patada que eu vou te contar. E fez, acabou o gol que acabou sendo o gol da vitória do time do Equador ontem, sobre o time do Flamengo. Vamos repetir aí? Estão repetindo aí o nosso Davi Rangel, nosso editor, o goleiro tirou de soco, o cara ali, o cara foi para o meio, quando pensava que ele ali, deu uma cacetada, o goleiro subiu, mas não deu. Quer ver? Lá está aí, passou pelo segundo e agora bateu de virada lá, o goleiro do Flamengo quando foi já era. E pela Copa do Brasil, o Vasco do técnico, para mim desconhecido, não sei se o doutor Benilton conhece esse treinador. Vamos ver aí. O Vasco venceu. Gente, é brincadeira. O Vasco, ainda com a ressaca de ter perdido o título carioca para o Flamengo, mas derrotou o Santos em São Januário. A vitória não lhe deu o direito de conseguir, de passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco chegou a fazer 2x0. Vocês estão vendo aí os gols, a impressão que poderia fazer o terceiro gol. O Santos parecia que não tinha entrado em campo para jogar e o time do Vasco tinha, a impressão que dava era de que iria conseguir a classificação. Reverter o resultado dos 2x0 e ainda botar mais um golzinho, dois aí e tal. Mas acontece que depois disso, a equipe do Santos acabou fazendo... O Vasco perdeu dois jogadores no começo do jogo, né? O goleiro e também o Leandro Castan. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que eu nunca vi um time perder dois gols como o Vasco perdeu. O senhor já viu lá na Lapa, antigamente, no Flamenguinho da Lapa, naquele time. Como é que é, doutor? Não, nós faríamos, né? Nós faríamos. E com a cidade, o senhor também, nós faríamos aqueles gols ali. Ele acreditava futebol clube para eles, as camisinhas da Globo, né? Porque, na verdade, foi uma coisa absurda, né? O Marrone me chuta uma bola sem goleiro nenhum, chuta para fora. Faltando dois minutos para terminar o jogo. O Maxi entra sozinho para cobrir o goleiro. Ou dava de ladinho, ou só empurrava a bola para ele. Ele quis fazer um gol mais bonito, perdeu também. Romário, Pelé, faria aquele gol. Ah, não, esses aí fariam descostas. Descostas, né? Aí quer falar do Baixinho, quer falar dos outros craques brasileiros que nós já tivemos aqui. É um absurdo perder aqueles dois gols que perderam. Mas, infelizmente, mais uma vez eu fui dormir. Mais uma vez fui dormir engraçado. O meu time venceu e eu dormi mal. Dormi com a cabeça inchada porque não consegui uma classificação. Quando foi... Estava... Eu nunca vi um time perder conforme o Vasco perdeu tantos gols ontem. E depois vai fazer o quê? Vai reclamar de quê? Não tem o que reclamar. Não pode reclamar. Ainda foram reclamar com o juiz, querendo até afrontar, brigar com o juiz. Isso aí é ridículo. Não, eu acho interessante em relação a isso aí. Eu, inclusive, tive analisando as imagens que eu acompanho mesmo. É depois do jogo terminado. Vai resolver o quê? Reclamar com o juiz. Vai mudar o quê em termos de resultado? Não muda nada. Nada. Não muda nada. Muito pelo contrário. Só cria problema. Está rascado tomar um cartão vermelho mesmo. O jogo já terminado porque o juiz tem o poder para isso. E como é que fica essa situação? É verdade. Exatamente. Olha aí. Palavra de honra. Olha aí no outro jogo de ontem, o Corinthians se classificou a derrotar a Chapecoense por 2 a 0. No jogo de ida, a Chape tinha levado a melhor lá na Arena com o Dá por um tento a 0. E hoje tem Fluminense em campo. O Tricolor já está na capital pernambucana para enfrentar o Santa Cruz. No primeiro jogo, no Rio, o Fluminense venceu por 2 a 0. Daqui a pouco, doutor Benhuto, nós vamos mostrar a chegada do Fluminense lá em Recife. Os jogadores vão falar também. No segundo bloco, o doutor Benhuto vai comentar o que se pode esperar do Fluminense. Não só hoje não, porque é final de semana, meu amigo. Depois de amanhã começa o Campeonato Brasileiro da Série A. Segura aí, é pá e bola.